Às vezes você precisa de um produto que te permita fixar dois adicionais ligados à sua câmera. Pode ser um LED, um microfone, então se esse é o seu problema, nós da Worldview estamos aqui para te ajudar. Eu sou o Matheus da Worldview e esse aqui é o suporte duplo com sapatas universal da Worldview. Ele é ideal para você que é youtuber ou faz alguma produção individualmente e precisa carregar dois itens na sua câmera. Nesse caso a gente está usando um LED e um microfone da Rode. Além de ser feito de um material bem resistente, ele é muito leve, então facilita bastante nas filmagens na rua ou em algum evento. Curtiu esse produto? Então corre no site da Worldview e adquira logo o seu. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos esse vídeo. Também nos siga nas redes sociais, Facebook e Instagram. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos.